Começou! Vai lá, Lolo, vai dançar! Dança lá, eu quero ver, eu quero filmar! Dança lá, Cuchu! Mãe, você está na frente! Vai, Lolo! Vai, Lolo! E a prova toda caída! Dança, Lolo! Dança lá, Lolo! Vai, Lolo! Dança, Catarina! Luiz, vai lá dançar! Obrigado, amigo! Deus te abençoe! Deu um monte de filhos! Ei! Ei!